Nesta corrida, você pode pilotar o carro que quiser. Então, venha com o seu carro favorito ou escolha aquele com o qual você estava querendo dar umas voltas. Lembre-se das condições de pista e de que seus rivais pilotarão carros da mesma categoria que o seu. Vamos lá. 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 Vamos lá.